Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha The Two Year of the Timur Aqui no canal da Machine, como sempre, um prazer ter vocês comerem Galera, batalha tá ganha, tá? Os Timurindos eles já estão no chão, tá? Eles já aceitam o meu tratado de paz Mas eu me lembrei de uma coisa, ainda bem que eu me lembrei, tá? Eu preciso dos meus diplomatas, eu preciso fazer suporte de independência nesses caras, tá? É extremamente necessário que eu comece a fazer o suporte de independência desses caras Antes de fazer o tratado de paz, tá? Esse cara aqui vai demorar um pouco, então, é, tanto faz Pronto, vamos simplesmente fazer o tratado de paz aqui O tratado de paz, galera, não inclui exatamente todas as províncias que eu tenho clãs Eu tenho cores, aliás, perdão Por exemplo, eu deveria pegar a Balk aqui, mas eu não estou pegando, tá vendo? Por quê? Porque eu prefiro pegar a capital dos Timurindos Que tem um importante centro de comércio aqui, tá? E isso aqui vai ser bem interessante pra que eu colete grana aqui no Trade Note da Pérsia A Pérsia tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo Então, definitivamente, vai valer a pena coletar grana aqui Se eu tiver um Trade Power minimamente decente aqui E só essa província, somente ela, ela sozinha me dá 8.8 de Trade Power, tá? Só ela, fora os modificadores e tudo mais Quer dizer que só ela me garante mais ou menos uns 10 pontos de Trade Power nesse Trade Note 10 pontos de Trade Power nesse Trade Note significa mais ou menos 0.33 do caso Então, pra gente que não tem nada, qualquer coisa é muito E além disso, galera, ela também produz papel, tá vendo? Que é um ótimo Trade Goods Então, definitivamente, eu quero essa província Prefiro ter ela agora E engolir um pouquinho aqui de Expansão Agressiva Mas iria zoar isso É isso Vamos mandar essa data de paz Perfeito Terminado com sucesso É importantíssimo que eu faça estados nesses lugares aqui Você também, por favor Você... Eu preciso de For Thank you Eu preciso deletar esse Forte aqui Eu não quero manter ele Seria muito caro manter ele Eu quero pegar todos os meus soldados, por favor Que eu venho pra cá Eu estou fazendo suporte de independência nesses caras O que é maravilhoso Sempre que eles declararem guerra Eu vou ser chamado pra guerra E daí eu preciso apenas garantir As províncias que eu quero Em particular, eu quero essas províncias aqui Que vão fechar meus estados, né? E talvez essas duas províncias aqui também Seriam maravilhosas ter elas Pra fechar esse estado aqui É isso, galera É isso Todo mundo tá voltando? Perfeito Todo mundo voltem Eu nem vou diminuir minha manutenção Porque já já nós vamos entrar em guerra O Baluch também colocou eu como O Kashmir Que é esse cara aqui Que nós vamos declarar guerra Vai ser maravilhoso E Lutam Lutam por enquanto Eu não vou fazer isso É imprescindível Que eu continue melhorando a relação Com o John Porr, tá? Eu realmente preciso Da minha aliança com o John Porr Eu não sei quando Que isso vai acontecer Mas é importante Eu continuar fazendo isso Além disso Eu vou continuar Conseguindo minha Spy Network aqui Em Baluch está Enquanto isso Que eu preciso Fabricar claim Nessa província Aqui, galera A província tem claim O resto tá tudo ok Perfeito É isso, galera É isso Shagatai não Definitivamente não vou colocar Shagatai como inimigo Seria loucura Sério que você tá Espera Não entendi Acho que você fez um monte De claims aqui Em Baluch está Em Baluch está Tem aliados bem fracos Eventualmente ele vai ser atacado Se não por mim Mas por alguém Dele tá tendo problemas Aqui com revolta Que é maravilhoso National Rassle Ou Dele de não perder prestígio Searing Passants Ok Tô ganhando grana Que é maravilhoso Quatro fucking Ducatos Uau Tô fazendo 1.68 aqui Ok Eu quero fazer um teste Tô fazendo 1.68 aqui Quero coletar Acho que esse lugar aqui É terrível Tô empurrando muito pouca grana Aqui, certo? Quanto de dinheiro Estou empurrando aqui? Let me see Afeganistão Cadê? Aqui Afeganistão 0.55 Até considerável Na verdade Até considerável O tanto que eu tô empurrando Aqui Agora O que eu vou fazer É tirar meu cara daqui Eu quero coletar daqui E eu quero usar o cara De Lahore Que é esse cara Que tá aqui Eu vou perder meu cara Eu vou perder meu cara Aventureate Power Eu acho que Ainda não perdi Mas eventualmente Ah Fala sério Acho que eu perdi Certo? 0.46 Certo? Foi pra 1.34 Menos 0.12 Mas quanto que eu estou Coletando aqui Nesse lugar Provavelmente pouco Porque eu ainda não fiz Core aqui Provavelmente pouco Porque eu ainda não fiz Core ali 0.10 É quase a mesma coisa Quase elas por elas A diferença é que o Core Aqui ainda não terminou Ou seja Não tô usando Todo o potencial Dessa província Eventualmente Nós vamos usar Então ok Real marriage com você? Será? Eventualmente Você vai me chutar Eu vou te chutar Não Eu não quero Real marriage com você Só me defende aí É isso Luzbeck Quase aceita Minha aliança Mas também não Não Por muito Você eu quero Colocar aqui Que eu tenho Um atitude friendly Com você Está ok Estou posicionando aqui Para declarar guerra Nesse cara Sempre A frente Legalismo Mesmo que isso Signifique perder Um monte de dinheiro Falando em dinheiro Galera Eu estava dando Uma olhada aqui Nesse momento Nós estamos usando 3.8 do catos De taxa E eu tenho Um cara aqui Do National Tax Modifier Por 8.87 Do catos Mensais Eu acho que vale Muito a pena Pegar esse cara Eu estava considerando Cara de prestígio Também vai fazer Muita diferença Quer saber Vamos pegar o cara Do prestígio Eu ia pegar Aquele cara Porque ele simplesmente Ele sairia muito barato Me daria um ponto Administrativo a mais Mas O cara Do prestígio Faz toda a diferença Deixa eu pegar Esses três caras Aqui Perfeito Vou declarar a guerra Eu acho que o cara Do balustrão Volta mais rápido Perfeito Voltou Insultou aquele cara Isso não é legal Agora eu vou te insultar Também Agora eu te insulto Já que você é meu inimigo Vou declarar essa guerra Aqui O meu objetivo Vai ser conquistar esse lugar Estão aqui Perfeito Vocês vão vir pra cá Vocês vão vir pra cá Eu não tenho vantagem Tecnológica Nem nada do tipo Eu tenho vantagem numérica Então esse cara Não vai querer brigar comigo Exatamente Comando Perfeito Escreve sem rápido Deixar seis regimentos aqui Só pra garantir Que ele não me ataque Eu tenho que ficar de olho Nas coisas que vão acontecer Caralho A Jean vai ficar gigantesca Você pode ser meu aliado? Pode Na verdade pode A Jean vai ficar gigantesca Ele vai Ele vai Engolir os timbulides Vocês vão ver Isso é bem ruim Bem ruim Mas ok Deixar essa Coisa aqui acabar Vamos continuar Na verdade Primeiro eu quero te mandar um insulto Vou fazer isso aqui Eu não tenho Prestígio positivo Fala sério Eu disparo É isso Ok Vou fazer um pouco De power projection Seria maravilhoso Se eu terminasse logo Ok Tec militar Maravilhoso Agora eu tenho vantagem tecnológica Não vou precisar não Se aliado com o Bangle What the fuck E Lodak Quem que é Lodak Quem é você? Esse cara aqui de senhor É Death Note Bangle Eu realmente preciso saber o que que tá acontecendo com você Então se você for atacado Vai ser minha chance Você é aliado com o Delhi E Mawa Sério? Uau Uma aliança gigantesca aqui Isso aqui vai ser difícil quebrar galera Não vai ser fácil não Vou depender de um pouco de sorte aqui De uma série de eventos O Leman vai ganhar 10 Isso aqui Logar o Text Modifier Logar o Mino Power Modifier Oh God Ou vai perder 10 Vamos ver pro Não Vamos pro Legalismo Sempre pro lado Legalismo Ahm Baluchista não é válido Mas Só não é legal Por que? Deveria ser Para não ter inimigos E aí? Deveria ser Mas ok Eu vou desativar esse forte Não tem porque eu ficar pagando por ele 3.76 do Katz Melhor do que 2 Vamos cá Perfeito Ok Nosso Mino Power tá subindo Que é maravilhoso também Sério? Feganistão Sério? Dele? What the fuck Man Bem E no Lodar Se eu atacasse esse cara agora Será que você defenderia ele? É interessante saber isso Se você não defender Eu deveria atacar Para quebrar um pouco O seu Thrust Você defenderia E fora aquele aliado de Khan também Esse cara aqui Tá fora de Cogitação Atacar ele Se eu atacar você Obviamente Bangle E o Ladakh Te defende Que é uma porcaria Galera A coisa tá feia Se eu atacar aqui John Purr te defende Se eu atacar aqui Caras que Não tem nada a ver Te defende Vai ser difícil expandir Depois disso Eu vou precisar Que alguma coisa Aconteça com o Bangle Para que eu consiga Atacar a Dele Ou eu vou ter que Expandir minha força Nessa região Para que eu tenha Força suficiente Para atacar a Dele Dele é gigantesco Dele deve ter uns 23k de exército Talvez Tô chutando galera Vamos olhar Eu preciso muito De Dele O mais rápido possível Tem Force Limit Para 22k Mas ele tá mal Das pernas Tá devendo Bastante Mamilucos Que? Ah ele parou De me dar dinheiro Ok Já consigo andar Com minhas pernas Mamilucos Mas obrigado Obrigado você Me ajudou bastante Pegando bastante Spurs of War Aqui Que maravilhoso Cashmere Contra Moulton Ormus Ormus Declarou guerra Contra Os Timurides Timurides Do céu Tá feia Essa seja Que acabou Finalmente Finalmente Ok Deixa eu transformar Isso aqui em estado Transformar isso aqui Em core Isso aqui tem 39 ainda De autonomia Que é bastante Mas eu já Mas eu já tenho 5.7 de trade power Perfeito Eu poderia entregar Isso aqui Para uma guilda mercante Influência vai subir Bastante Mas eu acho Que tá ok Acho que tá ok Vamos entregar Não quero usar Isso aqui Em full potencial Vou para 12.9 Que eu não fico Nós estamos fazendo Muito mais ganhando Que é certo 0.12 Vamos ver Para quanto vai subir Esperar o tique É Aparentemente Subiu bastante Ou não 0.22 Na causa O belho Quanto é um multano Não me interessa Ah 0.22 E aqui Eu tô fazendo Quanto de grana 1.57 Ok Tá valendo a pena Aí você Eu quero Pass Eu quero Fonexation E grana Interessante Ele Considera Fonexation E grana Para mim Tranquilo Então ok É isso E aqui Tá o primeiro movimento Que nós vamos fazer Galera É Primeiramente Eu vou ter que cuidar Dessa Rebellion Aqui Ok Felizmente Vou gastar um pouco De menos power Aqui nessa rebelião Que é uma porcaria Mas Consolidante Para não Estourar Todo meu Menos Pobre Aqui Vamos Divirir Estas Para cá Para cá Eu quero Fazer Core Somente Nessa Província Aqui Só Essa Província As demais Províncias Que eu vou Fazer A primeira Coisa Eu vou Soltar Punjab Aqui Nessa Província Tá Imediatamente Eu vou Vim Aqui em Punjab E vou Fazer Diver Trend Eu quero Comércio Dele Importante É só Esperar Um Tique Mensal Cadê O Tique Ok E agora Eu vou Entregar Cashmere Para eles Perfeito Só Diminui Um Pouquinho O Liber Desar Dele Importante Saber Isso Além Disso Vamos Com Vassalo Aqui Legal Normalmente Com Vassalo Sempre Vale A pena Que Isso Consolid Tudo Mais Que Não Me Interessa Isso Seria Bom Perfeito Vamos Ver O que Nós Podemos Colocar Como Inimigo Agora Cara Colocar Dele É É Uma Loucura Mas Tá Tá BEM BEM Embaixo Para Fazer Sete Regimentos Vou Fazer Quatro E Três Mercenários Perfeito Vou Colocar No For For Para Parar De Pagar Completamente Meus Soldados Para Fazer Uma Grana Vamos Juntar Uma Grana E Esperar Uma Condição Melhor Para Se Declarar Guerra Contra Dele Enquanto Essa Não É O Suficiente Você Aceita Minha Aliança Que Maravilhoso Agora A Coisa Começa A Mudar Se Eu Declarar Guerra Em Dele Provavelmente Você Vem Junto Então Isso Já Dá Uma Mudada Você Viria Junto Isso Aqui É Maravilhoso Problema Com A De Bang Hall Você Está Em Tec Quatro Tec Três Tec Três Então Você Também É Tec Quatro Eu Tenho Que Ter Isso Em Mente Bang Hall Nesse Momento Tem Quantos Regimentos 17 Meio Que Nós Somos O Suficiente Para Derrubar Esses Caras Deixa Eu Colocar Um Map Mode Aqui É Um Map De Forte Estou Sentindo Falta Dele O De Aqui É Um Mapa De Fortes Dele Tem Esse Forte Esse Forte Esse Forte Ok 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 Peraltique Pegar esses Caras Deixa Eu Voltar Esse Cara Vamos Melhorar A Relação Com Você Para Que Seu Libertad Desire Nunca Fique Alto Tudo Bem Você Ser Indú Não Tem Problem Nenhum Galera Preciso Pensar Se agora É o melhor Momento Para declarar Guerra Em Dele Ou Não Poxa Eu não Quero Colocar Como Inimigo Aqui Só Para Não Ter Problem Multano Eu Realmente Não Quero Colocar Como Inimigo Na Verdade Eu Poderia Te Oferecer Aliança E Usar Você E John Pour Para Declarar Guerra Dele Isso Me Parece Uma Melhor Opção Estou Com 6 4 Uau Estão Em Fars Support Indipendence System Tenho Aliança Com Você Na Verdade Não Support Indipendence Support Indipendence Você Eu Tenho Support Indipendence Mas Tenho Aliança Também Certo Não What Pera 6 4 Mamelucos Jean Pour Punjab Sistan Fars Transluxiana Ok De quando A gente Vai Sustentar Isso Deus Do Céu Está Em Tech 3 Também Tech 3 Uau Talvez Eu Devesse Esperar Esses Caras Pegarem Tech 4 Para Eles Não Apanharem Tão Feio De Dele Porque Senão Só Os Meus Regimentos Vão Ser Capaz De Lidar Com Dele Dele Nesse Momento Vamos Olhar De Novo Tem 13k Basicamente 100 Se Eu Tivesse Um Líder Muito Bom De Cid Eu Me Arriscaria Para Falar Verdade Por É Que Eu Não Tenho Um Líder Muito Bom De Cid Reunir Soldados Aqui Posicionais Posicionais De novo Pagar Manutenção Dos Meus Exércitos Vamos Pensar Sobre Declarar Guerra Em Délico Vou Declarar Guerra Agora É De Fato João Puro E Multan Vem Se Eu Garantir Alguma Coisa Para Eles Ok Isso É Interessante Mas Uma Das Coisas Que Importante Eu Fazer É Declarar Que Essas Regiões São Zonas De Interesse Certo Zonas Parecidas Com A De Vocês Mas Estou Ok E Uma Coisa Que Também É Importante É Eu Garantir Que Chegar Primeiro Nesses Lugares Do Que Ok Estão Se Recuperando Estou Ok Prime Marge John Pur De Mutant Não Isso Eu Não Quero Galera Eu Vou Encerrar Eu Vou Encerrar E Muito Provavelmente Nós Vamos Declarar Essa Fala Sério Qual Seu Problema Você Não Tem Interesse Mais Nisso Aqui WTF Você É Jean Pur Você Sempre Quer Fazer Dele Interesse Aqui Nesse Cara Você Tem Interesse Aqui Você Não Tem Fala Sério Você É Inimigo De Bengal Você É Então Você Não Daria Acesso Militar Na Bangle Pelo Menos Isso Galera Eu Vou Precisa Pensar Mas Eu Acho Que Melou Aqui Eu Realmente Acho Que Melou É Muito Ruim O Fato De João Por Não Entrar Na Guerra Comigo Aqui Eu Realmente Preciso De João Por Nessa Guerra São 20 Regimentos A menos 20 Regimentos A Menos Uau Vou Ter Que Pensar Galera Meu nome é O A Como Se for